Música Seminário técnico de inverno em Cacique Doble, Rio Grande do Sul, dia 30 de maio. 14ª edição do Simpósio do Leite, Fórum Nacional de Lácteos, dias 7 e 8 de junho em Erechim. Fena Doce, de 31 de maio a 18 de junho em Pelotas. Música Em Gramado, na Serra Gaúcha, foi realizada a 27ª Festa da Colônia, com o lema Unindo Origens e Celebrando Tradições. A festa mantém a identidade do agricultor, preserva os costumes herdados pelos antepassados e promove a integração entre o homem do campo e o turista. E nós fomos até lá para aprender a fazer uma das receitas tradicionais criada especialmente para a Festa da Colônia. É o bolinho de aipim com linguiça e queijo. No final de abril e início de maio, a diversidade da produção rural de Gramado vai até a cidade e as ruas ficam assim, enfeitadas com decoração da colonização alemã, italiana e portuguesa. E assim, espera turistas e visitantes para a Festa da Colônia. A programação da festa conta com a comercialização de pães e cucas coloniais no espaço dos fornos, café colonial, feira da agroindústria familiar, espaço cultural, área de alimentação, cozinha italiana e alemã. E a gente está aqui com a Rosalina, mais conhecida como Rosa. Ela é da linha Quilombo Alto, aqui de Gramado. E na Festa da Colônia, ela está no setor Bierplatz. Traduzindo na língua alemã, seria a Praça da Cerveja. E aqui na Festa é a Praça da Cerveja, dos lanches e da alimentação. E ela vai nos ensinar a fazer o bolinho de aipim com linguiça e queijo. Um bolinho que foi criado especialmente para essa festa, né Rosa? Como é que é isso? Pois é. Eu criei esse bolinho para essa festa. Porque há muitos anos eu sempre participava da festa, mas não como participante. Mas lá do outro lado do balcão. E como colônia, eu tinha muita vontade de participar, mas como servindo um produto. E para participar tinha um requisito, né? Qual é o requisito? Tinha que ser uma comida tradicionalmente alemã, italiana ou portuguesa. E então, lembrando da infância, eu lembrei que quando eu era criança, minha mãe usava o aipim sobrado. Amassava e fritava numa panelinha com os temperos e ficava bem bom. Então, fui testando as várias receitas com aipim. Até que eu cheguei ao ponto da linguiça com queijo. Que na qual eu acredito e pelos elogios ficou muito bom. Olha só, que legal. E tinha que ser também uma receita diferente, né? Das que já tinham aqui na festa. Das que já tinham, até pela concorrência e para inovar. Importante, como tu falou também, dessa tradição, né? A festa é unindo origem e celebrando as tradições. Então, é importante de ter essas tradições, essas culturas alemã, italiana e portuguesa. E portuguesa, né? Os meus pais são italianos de lado de pai e mãe. E o meu esposo é alemão, também de lado de pai e mãe. Então, juntando essas tradições de italianos e alemães, acabou saindo o nosso bolinho de aipim. Isso aí, essa mistura de ingredientes que representa bem essas tradições, né? Isso. Bom, e a gente está aqui com a Neuci, também extensionista rural social, aqui do município de Gramado, da Emater. Neuci, como é que é o trabalho de vocês ao longo do ano, esse trabalho de extensão rural com essa família? Então, a festa está na 27ª edição. O que a Emater faz? Durante todo o ano, a gente trabalha com os agricultores na questão de boas práticas, na questão de motivação, na questão de inovação, para participar da próxima festa. Então, durante o ano todo, a Emater está diretamente visitando as famílias. E já fica também o convite para a próxima edição, que será ano que vem, né? Então, a 28ª Festa da Colônia de Gramado acontece no dia 19 de abril, a 6 de maio, aqui no Expo Gramado. A festa é realizada pela Gramado Turco, a Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura e Emater. E é sempre duas semanas depois da Páscoa, né? Isso, e é sempre na segunda semana, na quinta-feira, após a Páscoa. E quem chega aqui pode ver, então, essa mistura de origens e tradições, que é muito marcante aqui na Serra Gaúcha. Com certeza. E além disso, o agricultor está expondo seus produtos, suas origens, a sua cultura, aqui para o turista e aqui para o gramadense. Então, assim, e o que é interessante, que agrega valor à renda na família rural. Tá certo, então. Vamos conhecer, então, esse bolinho de aipim? Então, vamos à receita. Rosa, então, quais são os ingredientes que a gente precisa? A gente precisa de dois quilos de aipim moídos, cozidos, claro, né? Nesse caso, você moe o aipim por ser uma quantidade maior. Isso. Como aqui a gente usa muito e a quantidade é grande, não tem condição de amassar. Mas na casa da gente, a gente pode amassar o aipim depois de cozido. Então, dois quilos de aipim moídos, no meu caso, 250 gramas de queijo, 250 gramas de linguiça, farinha para polvilhar e tempero verde a gosto, também sal a gosto. Vamos colocar o aipim numa tijama. Daí a gente põe o queijo. Aí a gente põe a linguiça. O tempero verde a gosto. Eu já gosto de pôr bem bastante, que dá bastante sabor. E uma pitada de sal. Agora a gente amassa ele bem. É um pouquinho demorado, porque o aipim já está frio. A gente não pode trabalhar com ele quente, porque fica complicado, né? Rosa, e vocês estão trabalhando num projeto de uma agroindústria, né? Como é que está essa expectativa? Essa expectativa está muito boa. A gente pensa em... Já deu início, né? Essa agroindústria. Onde eu penso em produzir esse bolinho em pequenas porções, não tão grandes como aqui na festa. A gente está com bastante ânimo. Aí já tem a receita do bolinho, tem outras receitas, né? Que vocês já estão trabalhando também. Sim. A gente trabalha com o bolinho, a gente trabalha com o grôstoli e com a pestruda. O que seria, para quem não conhece? Torta alemã de maçã. De maçã. Pronto, a massa agora já bem sovada. Agora vamos para as bolinhas. Então, agora vamos passar para as bolinhas, né? Na qual a gente pega um tanto generoso nas mãos e molda elas. Não precisa passar nada nas mãos, porque como ela é uma massa fria, não gruda. A gente tem o costume de pesar bolinha por bolas. Para ficar todas bem padronizadas. Parecidas. Eu costumo fazer de 100 gramas, cada um. É muito importante a gente medir essa coisa que tu atende ao público, porque não é justo, né? Você fazer uma bem grande. Pagar o mesmo preço, né? E o mesmo preço. Então, para essa porção, Rosa, qual seria o rendimento dos bolinhos? Para essa porção, mais ou menos, uns 20 bolinhos. A média deles é umas 100 gramas cada bolinho. Tanto que ele fica suficiente para aquecer bem dentro. Mesmo sendo uma massa cozida, ela é muito importante que ela fique bem aquecida dentro. Agora, depois das bolinhas prontas, a gente passa na farinha. É bom ter o cuidado para não ficar muita farinha no bolinho. Porque quanto mais farinha fica no bolinho, mais rapidamente vai estragar a tua gordura. Agora, com as bolinhas prontas, a gente vai fritar. O óleo já bem aquecido, né, Rosa? E isso, muito quente. O óleo sempre tem que estar muito quescido, porque o importante é que se o óleo estiver frio, ele é um bolinho que não vai farinha dentro dele. Então, ele não tem muita liga. Quanto tempo, mais ou menos, para fritar? Acho que uns 5 minutinhos. E para degustação, então, nós convidamos os integrantes da banda e do grupo de dança alemã que estão se apresentando aqui na Festa da Colônia. E vamos ver como é que ficou, então. Muito obrigada. Muito crocante, né? Está muito bom. Está gostoso. Muito delicioso. Já conheciam esse bolinho? Esse bolinho eu não conhecia ainda. É hoje a primeira vez que eu estou provando esse bolinho. Está aprovado, então. Está aprovado. Muito delicioso. Convido a todos aqui na Festa da Colônia a vir provar esse bolinho. Olha, gente, essa receita não é para ser feita somente nas festas comunitárias. Você pode fazer em casa também. É verdade. Essa receita eu mesmo quero fazer em casa porque é muito boa. As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com.br E agora você também pode assistir o programa na íntegra pela internet através da TV Emater. O endereço é tv.emater.g.br Cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Carta de Corumbataí, São Paulo. E quem escreve é o Pedro Eduardo Costa. Ele nos pede receitas de licores, sabão caseiro, molhos e conservas. Pedro, muito obrigado pela carta e pela tua audiência. A Alcides José de Erechim, Rio Grande do Sul, nos escreveu dizendo que está com problemas em um mamoeiro. Ele, inclusive, nos mandou uma foto mostrando que as frutas estão com manchas. E ele nos pede informações para resolver esse problema. Alcides, a gente vai encaminhar o teu pedido para o nosso plantão técnico te ajudar conforme for possível. Obrigada pela carta. Maurizan Noronha, de Dores Indaiá, Minas Gerais, nos pergunta o que fazer para combater uma doença no pé de carambola que ele tem em casa. Ele diz que os frutos estão doentes e apodrecendo. Maurizan, na verdade a carambola não é o forte aqui do sul do país. Mas nós vamos verificar e encaminhar a tua solicitação para o nosso plantão técnico para ver se eles podem te ajudar. Enviaremos uma resposta pelo correio. Obrigado por nos assistir. Jonas José dos Santos, de Arapiraca, Alagoas, diz que gostaria de fazer sabão caseiro com óleo reciclado. E nos pede as quantidades utilizadas na receita. Jonas, nós já apresentamos aqui no programa a receita do sabão caseiro e vamos enviar tudo certinho para o seu endereço. Obrigada pela carta e um abraço para você. Se você também quer se comunicar com a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.tch.br. Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.